Então, me pediram para dar uma dica de cinema hoje, cinema não, porque a gente não tem como ir no cinema, mas de um filme interessante para vocês assistirem. Eu assisti há pouco tempo o filme Histórias que o nosso cinema não contava, na verdade o não está entre parênteses, seria Histórias que o nosso cinema contava, e tem não entre parênteses, então fica Histórias que o nosso cinema não contava. É um filme que eu achei maravilhoso, é um mergulho na história do cinema brasileiro, pegando aquela época dos anos 70, que é uma cinematografia que hoje é muito pouco... As pessoas falam mal desse período do cinema, porque na época era porno chanchado. Então, é um filme que faz uma compilação de vários filmes desse período da porno chanchada, criando um roteiro que é muito interessante, porque ele vai pegando por temas, ele vai entrando no tema, entrando na política, a coisa da relação de gênero e tal, e vai navegando nesses temas, misturando pedaços de vários desses filmes desse período. Então é muito interessante, principalmente para quem gosta de cinema brasileiro, mas para quem não gosta também, vocês vão se surpreender com esse filme, porque esse período da porno chanchada, que é tão, às vezes, destratado, hoje, você pensa, ah, é um período que o cinema brasileiro era pobre, enfim, para as pessoas que não conhecem muito esse período, tem uma imagem ruim, é muito surpreendente a qualidade dos filmes. Qualidade não tanto no sentido técnico, porque a gente melhorou muito nesse sentido, no cinema brasileiro, mas a qualidade de abordagem, o humor, o humor escrachado, é um filme que tem muito a ver com a cultura brasileira, assim. E eu fiquei, assim, dei muita risada, me diverti muito, e fiquei muito feliz, assim, de ver a força que tem a nossa cultura cinematográfica, a nossa cultura brasileira, enfim, e como ele era bem representado naquela época, e de que maneira que, a maneira como eles conseguiam se comunicar com aquele público, porque é um período em que o cinema brasileiro tinha muito público, que tinha muito diálogo com o público, assim, popular, né? Bom, o filme é da Fernanda Pessoa, bem parecido com o nome do poeta, né? Fernanda Pessoa, montado pelo Luiz Cruz, montagem excelente, por sinal, maravilhosa. E tem uma coisa interessante que eu li sobre o filme, depois, é que ele é uma produção quase toda, assim, predominantemente feminina, né? E esse período da história do cinema, dos filmes da época da pornochanchada, assim, 100% era dirigido por homens. Então, tem uma... um olhar feminino ali, tem uma subversão, assim, que acontece nessa coisa, assim, de como que a mulher era tratada nesses filmes e tudo, que é muito interessante essa maneira de refletir, assim, sobre essa cinematografia, né? Então, é isso, gente. Espero que vocês gostem, tenho certeza que vocês vão adorar. E valeu, então. Boa sessão pra vocês. Boa sessão pra vocês.